Parabéns Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Parabéns e salvadora Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Parabéns e salvadora Uma salva de palmas E as nossas almas A la-a-a-a-a-a-a-a pôsles E a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ans E a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a...